No ar então o primeiro sorteio principal, tem moto Yamaha Factor para você, bora! Vai começar o primeiro sorteio, quem ajudou o centro de oncologia está concorrendo, hein? Agora tem uma moto Yamaha Factor! Ajudou o centro de oncologia, bora! Alegria total com o comandante Pequente da Bomboniel e Ponto Doce, o grande sorteio de uma moto Yamaha Factor. No valor total de R$ 15.000,00 no primeiro prêmio, saiu para a cidade de Campo Belo com o comandante Pequente. Parabéns, Luiz Corredor! Comprou pelo link solidário do comandante, o link da sorte do comandante. Peça a você o link da sorte pelo zap 359-9963-5589. Vamos ver como que foi a grande saída, a grande premiação de uma moto para a cidade de Campo Belo, Minas Gerais para o Luiz Corredor. Vai lá é com você, Camila Mendes e também Rodrigo Spinelli. Muita coisa para você, número 38, 38. E o mais legal, sabe o que é? Você pode ganhar essa casa com apenas R$ 10,00, amigão, R$ 45,00, marco R$ 45,00. E ainda estará ajudando o centro de oncologia da Santa Casa de Alpenas, ó. Tenha orgulho disso, número 6 agora, 6. Se bora, vem com a gente, vem sul de Minas. Está pintando mais um número na telinha para você, o 2 agora, marco 2. A gente já está nesse pique total e é só o primeiro sorteio, a primeira moto do dia, número 18, 18. Aqui é a ansiedade direta, meu amigo. Minha auditora chamou 33 números chamados, uma pessoa por um número. Já está liberado aqui, Rodrigo, número 9, 9. Vamos para as informações da minha auditora de novo, 4 por um número agora. Ai, 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 que número que você está precisando, né? 4 por um número. 5 por estar com você, 25. Domingo tem uma casa, mais 10 mil no quinto prêmio, 7 por um número agora. 7 por um número. Na disputa, número 39, 39. Saiu. Opa. Saiu o primeiro prêmio. O José de Campo Velho adquiriu pela plataforma digital, Camila. Que coisa boa. Está aí. Bora voltar para a Poços de Caldas e também da... Olha que legal, hein? Uma moto saiu, uma moto Factor. Factor. A Yamaha YBR 150 cilindrada no valor total de 15 mil. Título digital. Plataforma digital com comandante Pequente. Link da sorte. Parabéns, Luiz Corretor. Parabéns, Campo Belo. Parabéns, comandante Pequente. É, representando o Campo Belo na bomboniere.doce. Vem a você. Seu próximo contemplado conosco. Peça já. O seu Supermina via Zap 35 99963 5589. Peça já o Zap. É, entre em contato pelo Zap e peça já a sua cartela. Pelo link da sorte, comandante Pequente. Boa sorte a todos. Amidos. Música